Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como pegar as caixas ardentes Que são as novas caixas aí que estão disponibilizando A gente tá conseguindo o pacote aniquilador de graça E eu também vou estar explicando a vocês a como pegar os tokens da máscara do açougueiro Então bora lá começar Pra estar pegando aí as caixas ardentes, basta você ficar top 20 na partida Você vai estar tendo que jogar com a skin que a gente vai estar ganhando de graça Só por fazer no login, por 3 dias Que é a skin lá, é... Top Mortal, se não me engano, não lembro o nome dela Mas é a skin do Cavaleiro do Apocalipse Verde E a gente tem que usar ela pra jogar o modo Redenção Tem que estar usando ela Então muito gravemente quando você entrar nesse modo vai ter um monte de gente usando E aí a gente vai estar ganhando essas caixas sem ficar em top 20 E aí nessas caixas a gente vai ter a chance de ganhar esse pacote completo do aniquilador Que é uma skin lendária e uma skin muito bonita E aí na caixa tem um pacote completo gratuito Dá pra estar ganhando ele aí se jogar várias partidas Então é bem tranquilo, fica top 20 e ganha o seu pacote aí de graça E isso sobre as caixas, né, do que a gente vai estar podendo ir atrás Dos tokens do açougueiro Basta você ir no mapa e vai ter uns pontinhos vermelhos Você cai nesse pontinho vermelho e destrói a caixa Igualzinho era na época do evento da Páscoa Em que tinha o ovo verde, é a mesma dinâmica do ovo verde Só que agora é uma caixa com símbolos do Apocalipse Uma caixa azul Você apenas destrói ela e você vai estar conseguindo Aí pegar todos os seus tokens do açougueiro Assim que você destrói a caixa você ganha em média aí bastante dessas tokens Na época do ovo verde eram uns 8 E agora tá mais ou menos nessa média Você ganha uns 6, 4, depende aí da sua sorte Basta jogar uma partida e cair nesses pontos vermelhinhos Eles vão mostrar no mapa E dá pra farmar em uma partida o suficiente pra pegar o emote de graça Mas galera, essas foram as dicas de hoje Dá de boa pra tá tentando pegar aí o pacote tranquilador E tá tentando pegar o emote aí com os tokens E se você gostou da dica, se te ajudou Compartilha pros amigos pra tá ajudando pra eles também E comenta aí o que você achou Deixe seu like e se inscreve no canal que a gente tá bem perto dos 11k Mas é isso aí, é nóis, valeu, valeu